Eu te avisei, não quis me ouvir, vai se apegar, falei pra mim Disse a mim mesmo, vai devagar, olha o que deu, não me escuta Foi ouvir o sorriso de canto, essa boca gostosa, já te chamei de vida, lá se foi e foi com a corda Esse copo assim maravilhoso, acaba com a minha vida, um não só credo, que delícia E te malia, bebê, papai do céu caprichou, quando ele criou você E te malia, bebê, agora como é que faz pro coração te esquecer E te malia, bebê, papai do céu caprichou, quando ele criou você E te malia, bebê, e agora como é que faz pro coração te esquecer Fui abrir o sorriso de canto, essa boca gostosa, já te chamei de vida, lá se foi e foi com a corda Esse copo assim maravilhoso, acaba com a minha vida, um não só credo, que delícia E te malia, bebê, papai do céu caprichou, quando ele criou você E te malia, bebê, agora como é que faz E te malia, bebê, papai do céu caprichou, quando ele criou você E te malia, bebê, pro coração esquecer Rui Top Eventos, Salsinha e CDs Alô Dan, alô Giovanni Simbora, a galera de Petrolina A melhor do Brasil O coração esquecer